1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com o mesmo convidado de sempre. Se quiser, se não quiser, tô nem aí! Quem tá me acompanhando lá nos stories, já viu um ator que eu fiz aqui no parque. A gente chegou, não tem mais ninguém aqui, o parque tá só a gente. Vamos pra maratona ali, que eu vou montar, porque ali é livre, dá um foco-foca ali, que eu meio que... Ali é livre, é moldável, a gente vai montar o nosso próprio circuito. Só que de uma coisa eles não sabiam. O líder da semana, que a semana começou antes, é ele. O resto dessa semana, e a semana inteira que vem, é ele. Só que vocês agora vão ter a chance de ganhar 200 pontos. Quem fizer o circuito que a gente montar lá primeiro, pra próxima liderança, tá? Então, vamos tirar os brinquedos e pulseira que não podem. Ai, meu Deus, meu Deus! E vamos pra lá agora. Colar também, cara. Hã? Tira tudo. Tem que tirar a aliança também? Tem. O que foi que fez o bico, Camila? É a regra do jogo, do brinquedo. Tô falando alguma coisa, foi. Se tiver lá dentro sem aliança, eu não tô namorando mais não. Eu quero. Doninha, começa não, viu? Brincadeira. É. Eu quero. Todo vídeo vai ser um clima tenso desse? Carabado, viu? Se eu quiser terminar, é só te falar. Não precisa estar chamando a atenção. Não precisa estar chamando a atenção, não. Não precisa chamar a atenção de querer tirar as minhas. E ontem, tu te chamando a atenção de Andin? Que isso? Nossa senhora. Hã? Coletos coletes? Como era? Já vai colocando os coletes, né? Tem que ter os coletes? É. O meu, o menor. Já dá para fazer uns dólar aqui, hein? Pode correr depois, né? E se divide. Como é que tu faz? Tá brincando? Como é que tu faz? Bora, gente. Tá escurecendo. É, bora, bora, bora. De meia mesmo, de meia mesmo. Não, que eu acho que ele escorrega direitão. De meia mesmo. Vamos lá? Quem já está com coletes, vem adiantando. Vem comigo, vamos botar um pouquinho. Italo não vai. Eu não vou, não. Vai, vamos botar. A gente também. Não, gente, só não passa dali. Onde é a colete pequena? É o cara que me deu. Ele afunda. Seis metros de profundidade. Fundura, dá a mesma coisa. Fundura? Então tá, né? Fundura. Ó, todos que vão entrar na presença de colete, inclusive vocês dois. Eu não vou entrar lá. Eu sei nadar, meu filho. Meu Deus do céu. Vai lá. Deixa eu emocionar vocês aqui o circuito. Olha isso aqui. Eu vou criar um circuito aqui agora. Para, Miguel. Para, senão nós vamos já cair. Presta atenção. Eu tenho que montar um circuito daqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Começa daqui. Aí vocês vêm. Meu Deus, se eu cair aqui vai ser o ó. Ó. Pode. Monta um circuito aí para a gente que para todo mundo no mesmo lugar. Que vai de um por um para ver quem faz em menos tempo. Vai começar aqui. É. Vai dar a volta. Vamos passar ali. Espera aí. Tem que estar montando um circuito. Gente, silêncio aí. Eu vou, eu vou. Vai. Passar lá. Vai passar lá pelas bolas, aquelas lá. Aí vem pelas essas bolas. Dá a volta por lá. Sobe aquela escada. Dá a volta. Vai, vai. Aí dá a volta e vem aqui pelo meio. Tu consegue fazer para a gente ver? Ou mandar alguém? É. Vai. Tu vai acompanhando. Dá para não cair, viu? Vai vir aí. Tá ou para ali? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Estão prestando atenção, né? É. Se errou, se for. Errou, já desclassificou, né? Dá um zoom aí. Buguei minha cabeça. Vai, vai, vai. Agora vem, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, essa lá. Caiu, já era ali, Italo. Caiu, já era. Vai cantar também, hein? Como é que dá a resposta ali naquele negócio? É isso aqui. Termina aí, ó. Êêêêêêêêê! É esse que só tem na mão aqui, minha. Tá? Certo. Vamos lá agora. Vamos fazer ali a bola. Esse Luiz está confundindo onde ele tem que ficar. Eu esqueci a caixa com todos os nomes lá, então vem cá. Eu vou ficar de costas para vocês. Vou apontar, vou encostar em alguém. E a pessoa que eu encostar já vai. Lembrando que quem conseguir terminar o circuito em menos tempo, tá? Fechei meu olho. Arreta, pessoal. Eu fui em primeira. Vamos lá? Vamos começar. Eu acho que era bom para tu ficar em algum lugar mais alto para pegar tudo. Aí. Isso, vai molhar agora. O negócio vai ficar... Ai, gente. Calma. Edu, dá para sentir salido, ó. Vai lá, pô. Hã? O pessoal sabe nada não. Hã? Vamos lá. Olha aí. Aí a pessoa passa por aí, então. Não vai não, hein? Vocês passam por aqui, ó. Eu vou ficar comentando. Encoxa na minha mão aqui que dá certo. É. Quem fizer em menos tempo ganha, né, Izan? É quem fizer em menos tempo ganha. Vamos lá. Vai começar. Olha aqui, filmmaker. Tempo zerado. Valendo. Bora, Miguelito! Ele é ágil, viu? Vai, papai. Eita! Cadê o comentarista que não abre a banquinha? Eu estou nervosa. 33 segundos. Eita! Eita, eita, Lu. Rápido, viu? Gente, ele não chegou nem um minuto e ele já fez isso tudo. Bora, Miguel! Vai, Miguel! Achei, Camila está torcendo agora. Olha as duas torcendo. Mas a Camila abriu a boca agora? Olha ali, ó. Eita, ele é a parte mais difícil. Vamos lá, não! Bora, Miguel! Eita, ele está fechando. Passou no mais difícil. Encoxa na minha mão, Miguel. E o tempo para. E o tempo para, Miguel. Foi um minuto e nove segundos. Eeeeeeeem! Vamos lá, Miguel, gente. Vamos lá, Miguel! Fechou, viu? Miguel, escolhe agora quem é a próxima pessoa. Alain. Alain. Caiu, meu filho, caiu. Vou zerar o tempo agora. Zerei o tempo. Ó. Mostro aqui para mostrar que não tem enrolada. Valendo! Vem, vem, vem! Bora, Alain! 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 Meu Deus! Alain! 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 Parece... Parece uns caquis ali. Alain! Quanto tempo? Meu Deus! 29 segundos. Eita! Alain! Ixi! Vai fazer graça! Ei! Vai fazer graça aí. Alain! Meu Deus do céu! Meu filho é assim mesmo, meu filho. Alain! 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 Miguel já estava menos ali. Alain! Eu acho que... Eu acho que Miguel está na frente dele. Também acho. Vamos ver agora. Alain! 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 Vai ser por pouco, viu? Vai ser por pouco. Agora... Aí que é embaçado, ó. É agora. É agora. Alain! Nesse exato... Alain! 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 Bobo! Alain! 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 Desclassificado? Desclassificado. Em um minuto... Em um minuto e quinze segundos. Ei! Silêncio daqui. Em um minuto e quinze segundos, Alain foi desclassificado. E nesse tempo que ele tava desclassificado, ele já tinha perdido pra Miguel. Tá? Alain, escolhe alguém pra ir agora? É... Camila. Camila. Vou esperar aqui agora. Vou esperar que eu resolveu isso. Coloque aqui filmmaker. Um, dois, três e... Valendo. Bora, Camila! Está ali já. Ela é ligeira, ela é babada. Bora, minha filha, bora? Ela é babadeira, ela é babadeira. Bora, Camila! Ela é babada, com agilidade e mudada. Bora, minha filha, bora? Oxi. Eita, desclassificada. Poxa, era só passar andando. Camila, escolher alguém para ir agora. Kathleen. Eita! Vou zerar. Valendo! Bora, Cat! Bora, Cat! Bora, bora, bora! Eu vou cair aqui! Que aí não! Ela passou ali. Bora, Cat! Bora, é tempo! Vai, 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 vai! As pernas dela ajudou. As pernas dela ajudou. Olha aí! Uma perna vai lá, outra aqui. Bora, Cat! Passou, passou! Exatamente um minuto. Pela previsão do tempo, ela perde para a Miguel. Mas vamos deixar ela finalizar o circuito. Tá. E agora? Força, Kathleen! Força! Ah, depois eu quero ir. Eu quero ir, ver como é a sensação. Ameu e tu, eu não competir depois? Eu não, na última vez que eu fui nadar eu fiquei sem ar. Bora, eu aceito esse desafio. Eu aceito. Eu estava me desafiando, é... Agora que eu vi, viu? Mil anos depois... Vai, Cat! É, outro já, outro o iluminador. E agora, Cat! Vai, que me faz! Eu saio, mas daqui não! Bora, Cat! Viu, mano, depois... Vai, vai aqui, ó! Vai, vai! Para, Cat! Passeada! Cadê? Vai, Cat! Vai! Cat, deixa eu dizer uma notícia a tu! Esse que ela perdeu, né? Nem preciso! Kathleen, 2 minutos e 19, foi desclassificada. Cadê? Mostra o tempo. Escolhe alguém! 1 minuto e 9. Cat! Escolhe alguém! Vai, Té! Vai, Té! Eu vou zerar agora, olha aqui, olha aqui. Tempo zerado. No já, eu vou dar start aqui. E... Valendo! Monte! Que Stephanie! Vai, Té! Ai, o Igor o meu! Ah! Eita! Ah! 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 Vai tirar o Mondruco! Quem é pesado? Vai, Té! Vai, Té! Vai, Té! Conseguiu! Bora, meu filho! Bora, Té! É aqui! É aqui! É aqui! Pula, Té! Pula, Té! Pula, Té! Pula, Té! Pula de cabeça! Pula! Pula! Vai, Té! Pula, Té! Pula, Té! Pula, Té! Pula, Té! E aí, e aí? Dá notícia pra eles! Miguel, eu tô na sua frente! Automaticamente, Miguel está na frente! Camila lá, Camila! Sem atrapalhar... Vai continuar? Vai continuar? Vai! Vai escolher quem, Té? Eu vou escolher... Raira! Raira, se posiciona! Tempo na tela! Tempo aí um minuto e quarenta segundos! Você vai dar tempo pra ver aí! Não, tem que... Você tem que estar aqui, meu filho! Tá, mas eu queria ver também! Não se pôr de pé! A gente tá insistindo, ó! Vai começar, peraí ainda! Para vocês! Gente, para aí! O que é isso? Vamos lá, ó! Vou zerar o tempo aqui! Gente, eles estão lá, ó! Todo mundo ali, ó! Ali pra trás! Tô aqui! Ó! Tempo zerado! Valendo! Eita raiva! Eita raiva! Eita raiva! Ah! 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 Foi recorde! Foi recorde! Foi recorde! Viremos, olha aqui, filmmaker! Em 15 segundos a Raiva... Ela ganhou o tempo mais rápido que perdesse! Raiva! Oh meu... Tu escolhe quem, Raiva? Daninha! Não, Raiva! Vai, Daninha! Vou zerar aqui o tempo! Vamos lá, nós não queres que tá com o negocinho aí! Tempo zerado! 1, 2, 3 e valendo! Eita! 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 Bora, Dalia! Eita! Bora! Bora! Bora, Dalia! Caramba! Vai, vai, Dalia! Meu Deus! Quanto? 33 segundos! Eita! Vai! Caramba! Eita! 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 Eita, tá dando um pique! Eita, Lu! Vai, escorrega! Bora, Dalia! Eita, Dalia! Bora, Dalia! Sai daí, Dalia! Sai daí, Dalia! Eita! Eita! Bora, Dalia! Eita! Bora, 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 bora! Passou, passou, passou! Só o braço, só o braço aqui agora! Só o braço agora! Só o braço! Só o braço! Eita! Eita! Bora, Daninha! 1 minuto e 21 segundos! Mas também já tava desclassificada! Desclassificada não! Tava em uma posição menor que a vida! Ó, até chegou agora! Venceu! Venceu mesmo! 10 minutos depois! Daninha! Daninha! Tu escolhe quem? Dailane! Dailane! Tempo! Zerar o tempo! 1, 2, 3 e... Valendo! Bora, Dailane! Eita! Olha! Eita! Eita! Essa daí pulava muro! Bora! E agora? E agora? E agora? Caramba! Caramba! Vagalhão! 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 Devagar não! Senão perde! Ai, meu Deus! Feminino! Não! Vai! Vai, Dailane! Eita! Entalou! Eita! Entalou! Eita! Eita! Vai! 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 Não posso dizer agora não! Tá definitivo o negócio! Eita! Ela tá indo bem! Vai, Dailane! Escorrega aí! Caiu! 1 minuto e 12 segundos! Também tava perdendo pra Miguel! Dailane! 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 Oi! Quem você escolhe? Peixi! Peixi! Agora! Tempo na tela! Tempo na tela! É o último! É o último já? É! Eita! Zera no tempo! Será que Peixi vai superar Miguel? Ou Miguel já vai ter 200 pontos pra começar a nossa segunda-feira? Vagalhão! 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 You wanna fly? Vagalhão! Vagalhão! Farhood! Eita! Vagalhão! Eita! Pegou o jeito! Eita! Vai, Benji! Eita! Está fechando! É ele? Será que é ele? Eu não sei. Eita! É quem? Eita! Meu Deus! Será que é ele? Caramba! Miguel! Miguel! É o vencedor dos 200 pontos para começar a semana e possivelmente ser o novo líder. Em nome de Jesus, tira a tênis da vida! Não pode opinar! Ih, está louco! Cadê Miguel? Cadê Miguel? Miguel, para finalizar, faça novamente esse circuito. Bora ver quanto tempo você faz. Você agora já está com uns 200 pontos. Não vai interferir em mais nada. Eu também queria fazer, mas você não tinha 4 minutos eu levava. Não, amor, você já foi desclassificada. Agora é o campeão. E já! Eita! Ah, Miguel! Ah, tu é só! Ah, tu é só! Outra regra de Miguel. Vai, Miguel! Eita! Eita, caiu não, viu, meu lindo? Caiu não, viu? Eita, ele vai. E ele vai. Maria! Eita, molesta! Eita, molesta! Vai, Miguel! Ele já pegou com o 100, menina. Oi! De uma olhada agora, tá? Agora fica de mistério, porque ficou o primeiro. Não, ele não cai, meu Deus! Eita, Maria! Eita, não cai! E de novo. Menino, menino voou. Ei! Não, foi... Não caiu! Vai, não caiu, vai! Não, vai! Não caiu, ele tá segurando. Ele é o campeão, eu tenho que passar pano. Caiu, o Antônio caiu, então. Não, desceu, não. Oxe! Caiu é... O que eu vou ganhar é mais difícil, quando eu tava mais molhado? Antes tava mais difícil. Eita, vô! É ruim quando quem perde fica arrumando desculpa, né? Quem perde... Tem que aceitar perder, minha gente. É o mérito dele, ele ganhou, mas tava mais fácil. É. Eita. Ei! É pra alimentar o ego deles. No tempo que vocês estavam chegando, na metade da prova, vocês já tinham que retirar ele. E ali ninguém passa, só ele, ó. Só ele passa ali, ó. Ó, só ele passa. Só ele passa ali, ó. Só ele passa ali, gente. É mesmo, ele é filha pastora. Um minuto e doze segundos, porque ele foi de novo, o segundo menor... Meu Deus! Mesmo ele fazendo assim... Mas eu vou encerrar já o canal, né? Porque eu quero ir... Todo mundo aqui, ó! Desse lado. Vai, 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 vai. Vem nos históricos. Bora, Yuri, bora. Vem. Vai. Vem lá em pula, para que vai primeiro, viu? Estamos aqui, gente. Agora vai mamãe, papai. Vamos lá. Vai mamãe. Para de me empurrar, filha. Eu tô com o celular. Dá pra ficar aqui não, eu tô com o celular. É mesmo, meu filho. Fala aí, silêncio. Silêncio. Não dá, não. Ó, vai começar, a gente vai zejar, tá? Olha aqui, filma aqui. Um, dois, três, valendo! Vai! Vai, hein, Dalão! Sai daqui, ninguém me empurra, não. Vai, Dalão! Vai, Dalão! Vai! Ligeiro! Vai, vai, vai! Vem! 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 Vai, vem! Não dá, não! Não dá, não dá, não dá, não dá. Vai, chefe! Não dá, não dá, não dá. Vai, chefe! Vai, chefe! Caiu não, passada. É pra cá, é pra cá! Tá escorregando muito, muito, minha gente. É devagar aí, é devagar! A mama foi desclassificada. Tama aqui, ó. 40 segundos. E 40 segundos! Vai! Agora é papis! Você já zerou? Zerou, zerou já. Zerou? Vai, tem que passar. Um, dois, três, valendo! Bora, hein! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Balança! Bora, vai, cara! Ele era aventureiro! Já vai cair! Cai, não, Eita! Eu quero ir de novo, eu quero ir de novo! Uai, não! Caiu já! Ih, quase! Vai, não! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tá todo mundo contrai! Todo mundo vai! Tá lançando a todos! Vai, vai! Ele cai aí, ó! Viu, viu! Bah! Vai, vai! Ele cai aí! É! Corre! Eita! Ele vai cair! Vai, vai! Corre, corre! Devagar! 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 Passou em quanto segundos? 46, já! 46, ó! Devagar ele! Passou, ele já passou! Passou, hein! Já passou! Pera! Já passou! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Eita! 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 Não, não! Vai, vai! Não, não! Não, não! Não, não! Vai, gente! Vou morrer! Eu acho que o rega morre! Sobe! 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 Cansou! Cansou! Morreu! Quase todo mundo escorrega ali! Gente! Um minuto! Eu não vou deixar ele terminar o vídeo! 20! Já me humilhou demais! Arrasta pra cima que é... Doce! Doce!